Mais pra cá, tá parecendo um pouco eu Não tá na hora de comer docinho não, querida, depois Esqueceu o meu presente, que conveniente, né, Tati Só vieram porque tem bolo, né!? Vocês acham que eu não percebo, não!? Vai, Juliana, pega logo o seu pedaço No ano passado que eu comemorei no bar ninguém veio Mas pra comer de graça todo mundo quer, né!? Essa mesa tá tão bonita, tão apetitosa Tô querendo tanto... Vamos pular essa prática, parabéns Vamos começar a comer logo Se você ficar cantando meu parabéns, não tá com nada Você quer, não!? Ah, obrigado Como tradição, né, o primeiro pedaço vai para... Ai, gente, eu vou comer, meu Deus Meu bolo Que legal, todo mundo veio Pena que só me deram presente merda Mas eu faço outra festa semana que vem Eu tô ficando velha Esse docinho tá com uma cara ótima, né!? Pena que eu prometi que ia começar o regime semana que vem Ai, gente, que coisa boa, todo mundo veio Tia Marcinha, tio Jorge, Odete, a minha madrinha do coração Tô sentindo falta de alguém aqui E cadê a mãe de criação do vizinho do meu primo Jorge!? Não veio!? Poxa... É nessas horas que a gente conhece as pessoas de verdade, né!? Falta do meu aniversário Amigo, tira uma foto minha com a Tia Marcinha, por favor Mais pra cá, tá aparecendo um pouco eu Guto, tira uma foto comigo aqui, vem cá Pera, mais pra trás você, né!? Pronto, dá licença Gente, eu tô com um pouquinho mais de energia Mais afinadinho, que eu vou fazer um vídeo pra postar aqui Nas minhas redes sociais, tá!? Não, 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 peraí, gente, peraí, tem alguma coisa errada aqui Flavinha, vai você daí Parabéns!!! Isso, isso, Mari, Mari, você lá Parabéns!!! Vai!!! Isso, muito bom!!! Peraí, meu despertador aqui... Ah, gente, tá na hora de tirar a foto na varanda O sol tá bom, vamo, vamo, vamo Com quem será que a Flávia vai casar? Vai depender se o Daniel, o Zé, o Kleber, o Bernardo, o Plínio, o Alex, o Astolfo, a Mari, a Fabi vai querer Ó, o Luiz não me ligou no meu aniversário de 2009, mas tá aqui, ó, comendo minhas coxinhas Agora o Diego, falso, que desde 98 que não liga Veio só pra dar em cima da Claudinha, tô só de olho nesse cara A Tati é esquecida e esqueceu o meu presente Inconveniente, né, Tati? Vou só anotando aqui, querida, só anotando aqui Massa, galera, porra, brigadaço, vocês são brothers do coração, cara Mas sabe onde é que eu queria estar agora mesmo? Queria estar no Camboja Ou então melhor ainda, no Tahiti, Mar Limpão, Mó Natureza Quer saber de uma coisa? Tô querendo mesmo ir pra Floripa, eu vou agora Vou agora mesmo, dá licença Falou pra vocês!!! Vamo logo com os parabéns antes que essa vela derreta Ah, essa aqui acho que dá pra reutilizar no ano que vem, hein Tá ótima Ah, gente, não, peraí, peraí Eu acho que já deu essa constratação, né, essa música que todo mundo sempre canta no parabéns De inovar, criar uma música nova, sabe Ô, Lucas, começa com você, pensa em alguma coisa, usa criatividade Não se julga, vamos deixar fluir Gente, vamos cantar parabéns? Acho que já tá na hora, né Mas a gente acabou de cantar Eu não percebi, canta de novo Parabéns pra você